E aí E aí E aí E aí E aí E aí Era uma vez Uma Uma princesa Morava no castelo. E aí E aí E aí E aí Quando chegou o porco Começou a chamar os seus amigos Para ir para o seu aniversário A segunda veio trazer um presente A galinha reviveu Os irmãos palhaços Fizeram um bolo Cheio de palhaçadas Em tintando a abaca fritas Cheira do bolo E de repente Apareceu o pato Para comer o bolo de chocolate E aí 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 Muitas felicidades Muitos anos De vida Hoje é dia De festa Cantarás E aí 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 E aí